530 quilos de queijos foram apreendidos e descartados durante a operação da Polícia Militar e do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, na BR-352, em Pitangui, no centro-oeste de Minas. Segundo o IMA, os queijos eram impróprios para o consumo. Os agentes do IMA encontraram embalagens com selos do IMA falsificados. A carga também não possuía nota fiscal. Bem, os fiscais utilizaram criolina, um antisséptico, para inutilizar a carga de queijos, garantindo que não houvesse risco de consumo. Os queijos foram descartados num aterro controlado, de acordo com protocolos de segurança sanitária. Duas pessoas foram presas em flagrante por falsificação de documentos públicos, comercialização de produtos impróprios para consumo e transporte de produtos sem nota fiscal.